O Gaby tem um plano para invadir a base do O'Conn, mas... Bem, não cancelem o seguro de vida. Para sobrevivermos, precisamos aumentar a blindagem do APC. E muito. Precisa de chapas de metal? Invada um depósito de veículos blindados. Identifica as caixas e traz o aço. Faz tempo que Kato sukata. Não preciso de instruções. Ei, a gente é parça agora. Lembra? Eu... é. Foi mal. Peso pesado em prontidão. Ok. Entendi. Fiquem firmes. É claro que tem grubes aqui. Locust, atirem para valer. Ei, e o plano de invasão do Gaby? Será que vai funcionar? Os planos deles sempre. Mas não exatamente como esperado. Ordens? Pode deixar. É nosso agora! Vigia postos. Ei! Aguardando ordens. Estão na minha mesa. Estou quase sem munição. Posso fazer isso o dia todo. Atenção! Estão vindo de todos os lados! Chapa coletada. Bom começo. Ah, eu estou pronta. Eu ou você, cuzão. Grubi abatido! Se prepara, cuzão. Bem aqui. Estou ouvindo. Entendi. Aham. Pode deixar. Vamos ver como eles se saem. É bem-se aqui. Estão destruindo o aço! Tem que afastar eles! Não dá pra trabalhar com grupos na nossa cola! Acabou a munição! Derrupei um! Hora de recarregar. Granada, In... É eu ou você, cuzão. Ordem-se. Indo pra posição. Preparando um perímetro. Uh-huh. 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 Lá vai! Pode deixar. Pronto. Merda, tenho que focar. Manda ver, tô pronta. Passa daqui, quero ver. Me prepara pro Locustio. Vão voltando! Fica aí. Merda! Quem deixou você entrar? Isso vai ser bom. Bem feito pra você. Deixa comigo. Isso. Beleza. Tô pronta. Aham. E sai pra lá. Um Groobmoor. Granada de fragmentação. Hora de recarregar. Vou precisar de munição. Morte sem dignidade. Já me liguei em você. Eles não vão se livrar de mim. Ok. Tô a caminho. Pode ser algo bom. Não. Dessa vez não. Derrubei um. Esses stickers não tão aqui pra brincar. Livrem-se deles antes que explodam. Morreu. Bom trabalho. Meio caminho andado. Continuem carregando o aço. Vamos partir pra cima. Recarregando agora. Vanguarda postos. Tá certo. Tá certo. Aham. Tá. Entendi. Vou precisar de munição Vigia a postos Eles estão se movendo Hora de acabar com o seu dia Vamos acabar com isso Aguardando Morte sem dignidade Não vai nem piscar Sei Tá, deixa comigo Com certeza Acorda, firme A gente é feito Beleza, é isso aí, e bom trabalho, pessoal. Escutem a reina, pessoal. Ela vai estar no comando logo. Agora vamos voltar. A economia de combustível vai ser afetada, mas o AVC vai virar uma fera blindada. E aí 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 A gente está indo para uma área com grande atividade de nemacistes. Fiquem longe das zonas de explosão e andem logo com as caixas de equipamentos. Nemacistes, corram até as caixas de equipamentos. Sim? Compreendido. Entendido. Isso. Sou todo ouvido Cuidado! Atividade Locust! Nem assiste, se aproximando! Partindo! Peguei um! Ha! Mandei bem! Deixe comigo! Deslocamento! Bem aqui! Ordens? Movimentação inimiga! Hora de acabar com o seu tia! Flete na minha cola! Hora de trabalhar! Sim! Aí vem uma granada! Tô só começando! Ei! Beleza! Estamos avançando! Tô a caminho! Ok! Ok! Começou o jogo, pessoal! Vamos dar um pau! Vamos dar um pau neles! Vamos dar um pau neles! Para uma granada! Ordem! E fica aí! Andando! Ei! Cuidado, tá ouvindo! Vou levar um tiro pra caralho! Hora de agir! Tô a caminho. Ei! Tá bom! Aham! Aí, vem os grupos! Merda! Me cagou! Certo! Vamos em frente! Já acerto. Vai lá. No caminho. Isso não é bom! Não dá pra ver, grupos! Não dá pra ver! O nemaciste me pegou! Hora de ir. Sim? Pode deixar. Aposto. E aí? Objetivo avistado. Vanguarda aqui. Eles estão se movendo! O que é isso? Ah, eu tô pronta Aqui vou eu Sim? Suporte em espera Quarta é a renda Vou suturar essa merda sozinha Entendido Tô sangrando Eles vão se arrepender disso Vai explodir Isso sim foi uma beleza Ah, tenta de novo Ele me arranhou Merda, me pegou A reina da ferida Ah, eu tô pronta Atingiram Micaela Mulher boa não fica no chão Por que não? Ah, hora de mandar eles pro inferno Vai lá Uhum Apostos Movimentação inimiga Movimentação inimiga Temos que ir Temos que ir Por que não? Suporte pronto Nada Vamos quebrar tudo Aqui Isso vai te ajudar Eu tô aqui Hora de trabalhar Isso Isso E aí Digo A CIDADE NO BRASIL 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 Tamo protegido aqui. O quê? Prontinho. Pode deixar. Grupos, se preparem. Bom chegado. Beleza, vamos em frente. Iluminando o serviço. Belo abate, soldado. Vai lá. Vocês já eram. Ficou quase sem munição. Positivo. Conseguiu. Tudo pronto. Mandem ver, seus gostinhos. Preciso recarregar. Vamos fazer rolar. Prontinho. Prontinho. Sem contato. Prontinho. Apóstolos. Partindo. Lançando granada de fragmentação! Vai lá! Positivo! Avançando! Estamos protegidos aqui! Atividade inimiga aqui! Hoje não... Temos um fugitivo! Merda de títer! Está fora de serviço! Beleza! Bora com isso! Batedor em prontidão! Entendido! Ok! Eu estou aqui! A munição está acabando! Estou de olho! É para isso que você treinou! Beleza! Lançando! Lançando! Grupos! Estou me fodendo aqui! Agora é para tuir! Hora do show, pessoal! Hora do show, pessoal! Aguardando ordens! Lançando! Entendido! Estou de olho, hein? Os grupos estão se mexendo! Estou sem nada aqui! Devei um arranhão! Devei um arranhão! Tenta essa merda de novo! Hora de agir, rapaziada! Entende! Partindo! Jogando bombas na cabeça deles! Me apresentando! Novinho em folha! Novinho em folha! Tenta! Teve ali! Mano de olho! Sim! Caindo na estrada Qualquer dia a gente faz isso de novo Glocuste é eliminado Júbis em movimento Não dá pra ver Tenta essa merda de novo Formando, formando, tiro o ruído Não tem nada aqui Tô bem Hora do show, pessoal Positivo Indo pra posição Tô recarregando Examinando agora Me apresentando Tô carregado Armando uma área de matança Isso, vambora Não se empolgando Tá fora de serviço Armas destravadas Vamos acabar com isso Tá certo A carapaça tá caindo Pelo que acontece Quando evitam Em deslocamento E aí Ei, partindo! Cuidado, olha eles aí! Algum avistado! Hora de agir, rapaziada! Apresentando! Encontrei equipamentos! Deixando rastros! Sim! Batedor aqui! Se preparo, temos companhia! Beleza, vamos em frente! Aguardando ordens! Deixa com o papai! Aqui! Um grupo a menos! Ah, meu pau de óculos! Beleza! Tá na pior! A gente tá com um bom perímetro! Vai! O que é? O que é? O que é? O sargento caiu! É hora de botar a mão na massa. Muito obrigado. Atirando o granado de transmissão! Manda mais! Manda! Sim. Sua caminha. Abate confirmado! Apresentando-o! Sim. Estou de olho. Cuidado, olha eles aí. Para do show, pessoal. Eu estou ouvindo. Em movimento. Alvo aviado. Pode deixar. Tá certo. Ordens? Está fora de serviço. Pode deixar. Aguenta firme, pessoal. Para fazer valer. Estou indo para aí agora. Para. Tá certo. Tchau, tchau. 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 A arma tá zerada. Beleza, recarregando. Tá. Foi mal. Aí, mostra pra eles. Preparando um perímetro. Recarregando. Recarregando. Andando. Aguardando ordens. Tô recarregando. Se prepara. Temos companhia. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus. Vem vacilar. Mandou bem? Pode deixar. É. E fica aí. Tô pronto pra eles. Vamo lá. Tô ouvindo. Positivo. Se prepara. Temos companhia. Tchau. 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 Apóstolos. Entendido. E aí. Tchau. Vigia. Apóstolos. Sim. Área de matança definida. Eles tão se movimentando! Não. O Juninho do Rôsia é um movimento bajo o rays e para эксп aceitar a base de todas. O que é isso? Andou! Cuidado, eles estão se organizando! Entenda! O que é isso? Ah, isso não é bom! Entendido! Fora, Tia Chi! Sem munição! Recarregando! Ordem! Pode deixar! É! Positivo! Área de matança definida! Não! 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 Mandado! Atividade Locust! Estropeje! Agora te peguei! Ficando sem munição! Em posição! Toca! Me pegaram! Fechou! Ah! Hora de ir! Ei! Apostos! Lançando granada de fragmentação! Boa! Tem munição! Tem munição! Beleza! Recarregando! Alvo eliminado! Mais algum? Nada mal! Bunição acabando Vou recarregar Ordens Acabou a punição Derrubei Recarregar Não tem nada aqui Sim Pode deixar Guardando ordens Indo pra posição Separa pro ataque Essa passou longe Hora de ir Apostos Em deslocamento Preparando um perímetro Minha arma tá cerada Tô recarregando Compreendido Apostos Se prepara Temos companhia Pode mandar mais Ordens Andando Vigia Vigia Apostos Recarregar Aí Ei Eliminado Eliminado Sem munição Entendi Área de matança Definida Cuidado Aí vem eles Inimigo avistado Punição acabando Vamos fazer rolar Sniper de prontidão Acabou a punição Vai pra fala Tô a caminho Aí Suporte em espera Volta pro seu buraco Algum avistado Album avistado Boa Positivo Ei Peso pesado Em prontidão Avistei o objetivo Acabou Acabou a munição Pode mandar mais Pronta pra atirar Se separa Temos companhia Já tava na hora Pronto Vou regar Vai lá Positivo Área de matança Definida Ordens Eu tô de patrulha Eu tô de patrulha Se separa Temos companhia Surpresa Sim Sim Munição Munição acabando Você tá manjada Aguardando ordens Mais morto Mais morto que isso Impossível Mortinho da Silva Entendido 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 Sem munição Eu tô de patrulha Passando Agora Como você tá manjada Sai manjada E você tá manjada Oi Liar E aí